Fala gurizada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Curso Modular de Orquestra Comunitária. Hoje vamos dar continuidade nas partituras de segundo violino e viola da música Samurai. Mas antes de começarmos esse vídeo, por favor, deixem aquele like esperto e também se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. No compasso 44, o clima muda de forma súbita. Estávamos tocando em forte e de repente a gente passa a tocar em piano, com volume bem baixinho. Ainda estamos em dueto com o primeiro violino, mas a articulação passa a ser estacato. No compasso 52, passamos a tocar de novo o tema principal que acontece lá no início. Porém, agora em oitava abaixo, a dinâmica em detaché e ainda pianinho, com volume bem baixinho. No compasso 52, passamos a tocar de novo o tema principal que acontece lá no início. No compasso 60, segundo violino e viola passam a tocar em dueto. Mas, na verdade, o que acontece é que o segundo violino passa a tocar em dueto com o primeiro violino e a viola passa a tocar as mesmas notas do primeiro violino, porém em oitava abaixo. Isso acontece até o compasso 67, pois nos compasso 68 e 69, a viola volta a tocar as mesmas notas do segundo violino. A partir do compasso 70, a coisa fica diferente entre o segundo violino e viola. O segundo violino se junta ao primeiro violino, tocando as mesmas notas, só que em oitava abaixo, e a viola se junta aos violoncelos e contrabaixos, fazendo uma figura de acompanhamento. Isso acontece até o compasso 76, pois no 77, a viola volta a se juntar aos violinos, tocando em abertura de vozes. A viola volta a se juntar aos violinos, tocando em abertura de vozes. E agora, já no final da música, segundo violino e viola voltam a tocar em uníssono, ou seja, as mesmas notas nas mesmas afinações, a partir do compasso 78 até o final. Todo esse trecho está em dueto com o primeiro violino. Maravilha, pessoal! Então vamos tocar todos os trechos que aprendemos hoje, de uma vez, sem parar? Maravilha, pessoal! Maravilha, pessoal! Maravilha, pessoal! Maravilha, pessoal! Amém. Amém. Muito bem, pessoal! Vocês estão tocando direitinho, né? No próximo vídeo, nós vamos juntar primeiro violino, segundo violino e viola para tocar juntos essa partitura e de forma inteira. Então, compartilhe esses vídeos com seus amigos, porque quando vocês se encontrarem a sessão de violinos e violas já estará ensaiada. Um forte abraço, cuidem-se bem e até o próximo vídeo!